Olá, meus colegas vereadores, e ontem, à tarde, eu e o colega vereador Marlos Martins e João Vieira tivemos a oportunidade de participar de uma reunião lá no Saquinho, aonde o prefeito Iabubi foi convocado, mas não se fez presente naquela reunião, porque ele não tem uma sensibilidade com o nosso município, porque se ele tivesse, a gente teria ido a essa reunião. Porque foi a segunda vez que ele foi convocado e faltou aquela localidade. E aquela localidade vem cobrando há muito tempo a falta de água na escola, a falta de transporte para os alunos daquela localidade, aonde os alunos, os pais dos alunos, estão pedindo transferência do nosso município para o município de Alagoinhas, ali próximo, em Rastravia. Quando perde a ONU, nós perdemos dinheiro. E quando perde dinheiro, o professor se prejudica, e o município. Por isso, gente, precisa de mais responsabilidade desse gestor, porque o município de Alagoinhas que vai, o município não vai aguentar com essa gestão. A preocupação daquela localidade é todos os programas que não funcionam, ou mais a educação. É um poder que o governo federal está em caixa, ainda as escolas, mas não funcionam. Nós tivemos a oportunidade de fazer um reunião aqui com a secretária de educação, onde ela disse que no meio de agosto ia começar esse programa, e até hoje nada. Tem um projeto de cultura na escola que o dia do governo até encaixa e continua parado. Eu só gostaria de saber por que esse programa não vai dizer, o que é que está acontecendo. Mais uma vez, essa casa está convocando de novo novamente essa secretária de educação para a gente esclarecer o que está acontecendo no nosso município. Porque você vê, a área de todos os vereadores é o que está acontecendo no nosso município. tudo errado e nada resolve. É muito preocupante sim, para a sociedade, é preocupante sim com os vereadores, porque quando o município cai, caem todos. Não é só o prefeito não, é prefeito, vereador e a sociedade. O prefeito podia se reunir com uma doutora de apresentante. Davi, o diretor de transporte e Klebe, o diretor de eventos. Até as pessoas, tinha quase 150 anos de família lá na Guerra União, deram risada, mandando, as pessoas que eles mandavam, mandavam para aquela escola. Porque eles não querem fazer festa não, para mandar diretor de eventos. Eles dizem que é soluções para a gente poder recuperar aquela escola. é a fada de água. E o motivo é tão pouco. Dizem que a escola falta água para dar uma bomba, saco. Que bota aquele tanque e joga no tanque de cima para fazer merenda. Que às vezes fica sem fazer merenda, porque não tem água. Quando tem merenda. Só gostaria de falar ao prefeito que ele tem mais responsabilidade com o nosso município, porque não só saquinho com toda a região está acontecendo isso. Baixar grande, nós ainda devem ter essa sorte ainda, que os alunos só da mesma localidade não precisam de transporte, só para o estadual. Mas a fase da caminhão precisa ser de transporte e um transporte não dá para os alunos. Inclusive, até meu irmão que está aí buscar os alunos, que eu e os senhores fiquem sabendo que o valor do topamento é R$ 15,00. Está aí para a escola. É meu irmão que está levando o nome dele. Mercado, professor. É, Marcelo. E gostaria também de mandar mais uma vez um recado para o prefeito para que melhore a segurança do nosso município. A cidade está aí para a Benz. Está tendo policial aqui nas esquinas, o capitão está fazendo o trabalho, mas esqueceu da localidade. Baixar grande, eu sei quando foi a viatura fazer uma visita na real qualidade. A gente fica indignado, indignado com o que vem com esse nosso município. Às vezes a gente fala até palavras para falar. Mas eu vou deixar para Marcos Martins, Geovar Vieira, porque ele chegou a saber comigo e ele viu o que aconteceu na reunião. E muito obrigado por ouvir vocês.